Na verdade, Amanda, eu não virei cantor de música sertaneja, eu nasci, eu sempre fui muito louco por música, né? Aquela época eu era louco por música sertaneja, então ali começou a minha influência, né? Eu já tava aí por volta de 12, 13 anos de idade, eu tava chegando na minha fase aí de adolescente, então eu tava adorando cantar aquelas músicas, né? Querendo namorar, não pegava ninguém, mas era doidinho pra pegar. O dia que eu arrumar uma namorada, eu vou fazer serenata pra ela todo dia. Vai! Até depois de casada. Olha! Se eu casar, vou fazer serenata, vou fazer música. E qual música você cantaria, assim, pra sua namorada? Uma música que você acha bem romântica, que te toca muito. Vou cantar uma que eu cantaria, se eu arrumar sua namorada hoje, eu cantaria pra ela. A primeira vez que eu te pensei até que fosse uma miragem E ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi, que me apaixonei, senti que era amor de verdade Me apaixonei, quando vi os teus lindos olhos brilhando, em outra direção olhando, e eu não existia pra você. Me apaixonei, me apaixonei, me apaixonei, quando vi o seu sorriso lindo se abrindo, despedirinho. Ai, que linda! E ele canta mesmo, viu? Solta mesmo, não fica segurando, não, que bom. E como compositor? Qual foi a primeira música que você compôs? Olha, eu compus várias. Acho que a primeira música que eu compus foi uma música que não deu muito certo. Ela se chama Só o Tempo, mas ela é bonita. É... Eu falo, é assim, eu vejo, lembra? Ela é pequenininha. Só o tempo é que pode entender um grande amor Só o tempo é que pode acalmar a minha dor Só o tempo é que pode me trazer você de volta Sei que um dia vai voltar e bater na minha porta E se voltar eu estarei aqui Com o peito aberto pra te receber E o meu coração não esqueceu que um dia eu amei você E se voltar eu estarei aqui Com o peito aberto pra te receber O meu coração não esqueceu que um dia eu amei você Que linda! Você chegou a gravar, não? Não, não gravei. Por que você não grava? Eu vou gravar. É linda? Vou gravar. Tenho certeza que vai arrebentar. E a música Cachaceiro, é de quem? É minha. É tua? É, fiz pra mim. Eu tenho certeza que essa música eu fiz pra mim, assim. Mas assim, pra mim, pra servir pra todos os outros. Nossa, e tá servindo, hein? Nossa. Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica briga Eu sou só consumidor Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro eu não sou Cachaceiro é a mão da Franço Eu sou só consumidor Amanheço no roteiro Abraçado com a garrafa Bebendo, cantando, chorando, amando E essa saudade não passa Traz mais uma companheira Que é pra me livrar desse tédio Bebendo é pra ficar ruim, meu irmão Pra ficar bom, bebo, remédio Bom demais! É muito boa essa música, né? E deve ser, assim, pra um cantor, pra um compositor Ver a sua música fazendo sucesso num show Olhar aquela multidão Todo mundo cantando, dançando, se envolvendo Eu acho que não tem presente melhor, né? Olha, é uma coisa... Eu até hoje, quando eu vou te falar a verdade Eu até hoje, quando eu chego no show Que eu vejo alguém cantando uma música minha Eu não acredito ainda Eu fico pensando, como é que pode, né? Eu fiz essa música lá em casa Às vezes de madrugada Eu sempre componho durante a madrugada E aí depois você chega e vê sua música Virando tema da vida das pessoas Porque é tanto de gente cantando As pessoas vão lá pra casa, às vezes, pra ouvir uma música Que é a música da vida dele Então eu fico meio doido, assim Eu acho isso muito bom Quando sai o seu dedo lá? Acredito que em setembro vai sair, se Deus quiser Que bom, né? Vai ser um disco maravilhoso, viu? Eu tenho certeza É, vai ser um... vai ser sem sombra de dúvida O melhor disco da minha carreira Também sou suspeito pra falar isso, né? Posso te pedir o trechinho de uma música? O que é isso? Eu fui num show que você participou há dias atrás No Vila E achei que você cantou tão lindamente essa música E eu queria ouvir e presentear quem tá em casa Que de repente não teve essa oportunidade De estar lá te vendo como eu estive E fazer um trechinho pião Pião Almiçada, Renato Teixeira Música linda Diga, você me conhece? Eu já fui boiadeiro Conheço essas trilhas, quilômetros, milhas E veem que vão pelo alto sertão E agora se chamam não mais de sertão Mas de terra vendida, civilização Ventos que arrombam janelas e arrancam porteira Espora de prato, riscando a fronteira Selei meu cavalo, macula no fardo Andando ligeiro e uma praça apertado Suspiro dobrado, não tem mais sertão Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda o coração Segue o seu destino O boiadeiro Que a boiada foi o caminhão A fogueira no marido E desnuga o pão O palheirão Por mim eu ficava que a noite inteira te ouvindo cantar, viu? Se eu pudesse, eu cantava a noite inteira pra você Figura Eu não vou dizer que eu grantava você, porque você é uma moça comprometida Brincadeira, fala que você não mora, porque eu só brinco Eu sou igual cachorro Você só late no norte? Eu sou igual pipoca, só faz barulho Você é uma figura, viu? Querida, eu quero agradecer a matéria Muito obrigada, viu? Estou muito feliz em te entrevistar Eu quero dar um depoimento antes de terminar o programa Você sabe que eu sou seu fã, não estou chamando de velha, não Mas até há uns... Quando você apresentou Acho que o primeiro programa, assim O que você ia no camarim, no show dos artistas Acompanhava eles no dia a dia Desde aquela época que eu sou seu fã E eu me lembro que um dia Teve um evento em Belo Horizonte Chamava Brasil Country Show Que teve todos os artistas da música sertaneja Num dia só, assim E eu consegui entrar lá no Brasil Country Show E você estava lá Entrevistando, acompanhando os artistas Fazendo entrevistas E eu, além de te achar linda O que é chover no molhado Que todo mundo acha, né? É surpresa se falar que você é feia Falar que você é linda Todo mundo já sabe É... E eu falei Eu olhei pra você lá Fazendo Doido Pedi pra tirar uma foto Mas eu morri de vergonha Aí eu falei assim Se Deus quiser um dia Eu vou no programa dessa moça E hoje tu pode ter certeza Já realizei Um sonho de estar no seu programa Lá no estúdio Da Gazeta, né? E hoje estou tendo Mais uma vez A oportunidade de realizar O sonho de estar aqui com você Muito obrigado Obrigada Eu que tenho que agradecer Obrigado a você pelo carinho E deixar aqui pra você que está em casa O quanto esse cara É gente boa Humilde É isso que vocês viram Porque assim A gente entrevista muita gente, né? Estou aqui com toda a equipe A gente sabe disso E assim É... A gente é sempre bem recebido Principalmente quando liga Aquele botãozinho ali da câmera Mas você não Você é assim Já chegou sorridente Toca mesmo Canta mesmo Não tem tempo ruim Então eu que tenho que te agradecer Que você tenha muita sorte Muito sucesso E que esse CD novo seja O maior sucesso que esse país já viu Vai ser Se Deus quiser Obrigado pelo carinho Eu quero mandar um abraço Aqui no seu programa Fica a vontade Meu amigo Juninho está ali O Gil Marciano Que eu adoro Lá de Belo Horizonte Que veio me dar a honra Da presença aqui junto com a gente Obrigado Eu acompanho a gravação junto com a gente Juninho, Lucas, Fernanda Essa galera toda aí Os pés de macaco Obrigado Obrigado, Eduardo Obrigado Obrigado Tchau, gente A saudade era demais Vem falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em